Os tachões e óleos de gato, que têm superfícies refletivas, são proibidos pela lei se forem usados na transversal, ou seja, fazendo o papel dos chamados quebramolas. Eles só devem ser usados ao longo das vias, fazendo a indicação de faixas contínuas e acostamentos, por exemplo. A proibição foi regulamentada em 2016 no Código de Trânsito Brasileiro. Antes disso, os tachões chegaram a ser usados como redutores de velocidade por toda a cidade. E ainda são encontrados em vários pontos da capital. Mas, segundo a SMT, eles devem ser substituídos. Existem situações que foram feitas, obviamente, antes do período de 2016, antes da resolução que veio regulamentar. E, obviamente, foi feito também dentro da lei ainda que existia. Então, com a mudança, a providência que nós estamos tomando é exatamente essa. Já as lombadas físicas, mais conhecidas como quebramolas, continuam sendo permitidas. Só que só podem ser instaladas depois de um estudo técnico feito por órgãos de trânsito e devem seguir algumas regras para evitar danos em veículos e até acidentes. Uma lombada de uma altura até, no máximo, 10 centímetros, mas com uma largura, um comprimento de aproximadamente 3 metros, que atinja a rua como um todo e que seja bem sinalizada também. Quem souber de tachões e quebramolas irregulares pela cidade, pode avisar a SMT para que sejam removidos e ligar no 3524 1220.